Música Música Nas letras, bem Nenhuma parte é legal Porque eu só falo de palavrão Estou apaixonada Nessa puta, não é por Nada não, com ela foda é mais Mago Vai lá, não vou replies Vamos lá Não vem me chamar de amante, que eu sou fiel com todas as letras. E se teu marido me procura, é porque ele está agamado na minha, você. Olha que fã. Aqui tem muito fã que fiel com amante, amante com fiel, porque é o Brasil, não. A gente pode ter duas mulheres e a gente não pode, entendeu? Eles têm fiel e amante. A fiel é a de dentro de casa, que lava, passa, cozinha, mora com ele. A amante já é de outra casa, que ele dorme, entendeu? Você acha se meu namorado me trai? Não, acho sim, porque homem não consegue ver com a mulher só, entende? Nenhum. Alguns meninos batem, alguns meninos que gostam muito, batem. Eles batem. Não é de perder. É. O pai do meu filho era um. Eu e ele só me vêm batendo. Eu e ele só me vêm batendo. Ela não é aquilo que aparenta ser, não.